Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de Amália e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre esse nome. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado do nome Amália Amália, significa, trabalhadora, diligente, ativa. O nome Amália vem da palavra germânica Amal, um diminutivo que quer dizer trabalho. Com o tempo o nome passou a ser usado como nome próprio em vez de apenas diminutivo. Em hebraico Amal tem o mesmo significado do germânico. Foi nome da cantora portuguesa Amália Rodrigues, consagrada como a rainha do fado. O nome Amélia é uma variante de Amália. Origem do nome Amália Origem, germânica E você, quer saber qual o significado do seu nome? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.